Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Evelyn Fisher, que ocorreu no ano de 1980 no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. E pessoal, já sabem né, deixa aquele like, aquele comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Na quinta-feira do dia 31 de julho de 1980, na pequena cidade de New Holland, localizada no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, aconteceria algo que deixaria toda a comunidade aflita. Nesse dia, Evelyn Fisher, uma garota de apenas 14 anos, saiu de sua casa para fazer uma faxina em uma casa vizinha. Essa casa era a de número 115 da Avenida Hank e ficava bem em frente à casa da garota. Evelyn costumava fazer faxinas nas casas do bairro para ajudar na renda da família. E como o bairro em que eles moravam era considerado seguro, os pais dela nunca viram problemas nisso. No entanto, diferente dos outros dias, nesse, as horas foram passando até ficar de noite e a garota não voltou para casa. Com isso, os pais dela ficaram muito preocupados e, em uma determinada hora, decidiram ir até a casa do vizinho da frente para chamar pela filha. Ao chegarem no local, perceberam que todas as luzes da casa estavam apagadas, como se não tivesse ninguém, o que era estranho, pois quem morava ali costumava deixar a maioria das luzes acesas, mesmo quando a casa estava vazia. Os pais de Evelyn chamaram por ela, mas nem a jovem e nem o proprietário da casa responderam. Obviamente, isso deixou os pais dela mais preocupados ainda e eles acharam que era melhor comunicar às autoridades. Em poucos minutos, a polícia chegou ao local e, ao receberem as primeiras informações dos pais de Evelyn, eles foram até a casa do vizinho para averiguar. Os policiais bateram e chamaram na porta, mas, assim como os pais da jovem, eles também não tiveram nenhuma resposta. Os policiais, então, decidiram verificar no quintal da casa para ver se encontravam qualquer coisa, mas não havia nada. Apesar de não terem um mandato para poder entrar na propriedade, os policiais sabiam que cada segundo era crucial e, pelo relato dos pais de Evelyn, tudo indicava que ela poderia estar correndo risco. Desse modo, os policiais optaram por invadir a propriedade, que, mais tarde, se descobriu pertencer a um homem de 28 anos chamado Jared Zimmerman. Já dentro da casa, os policiais realizaram buscas, mas nem Evelyn e nem Jared se encontravam no local. Com isso, um alerta foi emitido sobre o desaparecimento da garota e também sobre Jared Zimmerman como o principal suspeito. Algumas horas depois, a polícia descobriu que Jared tinha uma outra propriedade registrada em seu nome, que ficava na rua principal número 73B. Eles se deslocaram rapidamente para lá e, ao baterem na porta, Jared saiu calmamente. Os policiais perguntaram para ele aonde estava Evelyn, ao passo que o homem respondeu que ela apenas fez a faxina, ele pagou pelo serviço e, em seguida, ela foi embora. Desconfiados, os policiais perguntaram se poderia olhar dentro da casa de onde ele havia acabado de sair e Jared, parecendo não se importar, disse que sim. Os policiais fizeram uma busca minuciosa nessa outra propriedade, nos arredores e também no carro de Jared, mas não encontraram nada que pudesse ligá-lo ao desaparecimento de Evelyn. Dessa forma, Jared não foi detido. Alguns minutos após a polícia deixar o local, a irmã de Jared, uma mulher chamada Deborah Keifer, ligou para os policiais voltarem, pois Jared estava ameaçando tirar a própria vida. Ao voltarem, os policiais conseguiram acalmar Jared, que disse estar fazendo aquilo porque o seu casamento estava acabando e por ter outros diversos problemas pessoais. Por conta disso, Jared acabou sendo levado para um hospital psiquiátrico, onde ficou internado. No dia seguinte, as autoridades e diversos moradores da cidade que ficaram sabendo do desaparecimento de Evelyn Fisher fizeram buscas em todos os lugares possíveis. Eles vasculharam nas matas, nas casas, nos rios e nos lagos na esperança de encontrar qualquer sinal da jovem, mas, infelizmente, não encontraram nada. Enquanto Jared Zimmerman permanecia internado, ele continuou sendo o principal suspeito do desaparecimento de Evelyn Fisher. Poucos dias depois, a polícia conseguiu um mandato para fazer buscas na casa onde Evelyn havia sido vista pela última vez e também um para a apreensão do carro de Jared. Dessa vez, uma equipe forense iria fazer uma perícia minuciosa tanto na casa quanto no carro do suspeito. Tanto na casa quanto no carro, não foi encontrada nenhuma evidência que indicasse que algum crime havia acontecido. Apesar disso, a polícia não desistiu e eles, juntamente com os moradores da cidade, continuaram procurando por Evelyn. Já haviam-se passado semanas e, em agosto, mergulhadores procuraram no fundo dos rios e lagos enquanto as pessoas buscavam por ela em lamaçais e águas rasas. Essa foi uma das maiores buscas de toda a história do estado da Pensilvânia e uma das mais longas também, pois, mesmo com o passar dos dias, a comunidade não desanimou e continuou procurando pela garota. Os policiais tinham certeza de que Jared Zimmerman não só era o responsável pelo desaparecimento da jovem, como também já tinha tirado a vida dela. Mas, por mais que eles investigassem e fizessem buscas, eles não conseguiam encontrar o corpo ou qualquer evidência que pudesse corroborar com isso. Então, em uma tentativa de conseguir alguma ajuda ou pista que pudesse ajudar a solucionar o caso, o promotor do condado de Lancaster, Michael Heck, chamou Stephen Schwartz, um amigo que era conhecido por ajudar as pessoas de uma forma um tanto quanto inusitada. Stephen era conhecido por ter criado uma técnica que ele chamava de Artes Marciais Mentais, que consistia em deixar a mente sair do corpo para procurar por pessoas, lugares ou objetos que estariam perdidos no tempo ou espaço. Ele deixava bem claro que isso não era questão de média unidade, mas sim uma prática que qualquer pessoa com um treinamento adequado poderia fazer. Michael enviou duas fotos de Evelyn e perguntou aonde ela está e qual a condição dela, e não disse nada a respeito das investigações. Stephen contatou dois dos seus alunos que faziam treinamento mental e enviou essas duas fotos para eles. Minutos depois, ele enviou a seguinte resposta para Michael. Ambos afirmaram que ela não está mais viva. Um deles descreveu que ela estaria em uma área de mata e montanhosa e que havia sido sufocada. Já o outro disse que ela tinha sofrido um trauma na cabeça. No dia 9 de outubro de 1980, após mais de dois meses de buscas, um policial da cidade de New Holland chamado Rodney Hartman estava fazendo busca sozinho andando por uma área arboizada nas montanhas galesas, a cerca de seis quilômetros a sudeste da casa de Evelyn. Após algumas horas de caminhada, Rodney encontrou um corpo parcialmente enterrado que estava a 300 metros adentro da floresta e a 150 metros da rota 897. Ele rapidamente comunicou seus colegas e logo uma equipe policial chegou ao local. Em pouco tempo, os policiais puderam constatar que o corpo pertencia a Evelyn Fisher. De acordo com esses mesmos policiais, o corpo estava sem roupas e já em avançado estado de decomposição. Seus braços haviam sido amarrados para trás com um pedaço de sua calça jeans e havia uma meia junto com uma bola enfiada em sua boca. Em uma busca realizada em volta da área onde o corpo foi encontrado, os policiais conseguiram localizar o restante das roupas de Evelyn que estavam rasgadas e a cerca de 60 metros do seu corpo. Posteriormente, o corpo foi enviado para uma necrópsia que constatou que a causa do óbito foi devido a um trauma contundente na região da cabeça. Foi constatado também que Evelyn foi vítima de relações forçadas, algo que os policiais já desconfiavam pelo modo como o corpo dela havia sido encontrado. Em 6 de novembro de 1980, Jared Zimmerman, que era o principal suspeito, foi preso e acusado do crime contra Evelyn Fisher. Durante a internação de Jared, o Dr. Lawrence Dresdale, que era um psicólogo do hospital, disse que o homem havia lhe confessado se lembrar de ter batido com muita força na cabeça de uma garota, mas que não se lembrava de mais nada além disso. O Dr. Lawrence apresentou um relatório que dizia que Jared Zimmerman possuía transtorno dissociativo, ansiedade, paranoia de natureza vagamente estruturada e geralmente ficava deprimido por qualquer coisa. Ainda nesse relatório, havia a afirmação de que Jared possa ter sofrido um surto e, com isso, ter cometido o crime sem nem ao menos saber o que estava fazendo. Durante o seu pré-julgamento, que ocorreu em 2 de abril de 1981, Jared foi considerado mentalmente competente e respondeu o seu processo com um acusado normal. À medida que o julgamento avançava, todos ficaram sabendo da tamanha brutalidade do que havia acontecido. De acordo com a promotoria, Evelyn Fisher havia sido atingida no rosto, suas roupas foram cortadas por tesouras. Ela foi vítima de relações forçadas e faleceu devido a não conseguir respirar por conta da bola e da meia que foram colocadas em sua boca. Porém, durante o julgamento, como não haviam provas o suficientes que comprovassem as relações forçadas, eles não conseguiram uma condenação por esse crime, já que a defesa alegou que Jared apenas tinha cortado as roupas da garota, mas não fez nada com ela. Na verdade, o médico legista comprovou que houve relações forçadas, mas ele não pôde testemunhar no julgamento devido a outro compromisso e sem ele não foi possível provar esse crime. Jared nunca contou à polícia exatamente o que aconteceu, mas eles têm a teoria de que por Evelyn Fisher se parecer muito fisicamente com a esposa dele que havia pedido o divórcio dias antes de tudo acontecer, o homem acabou descontando toda a sua raiva e frustração na garota. Jared ainda alega que não se lembra de nada do que fez naquele dia e que a única lembrança que ele tem é dele batendo na cabeça de Evelyn. Após o término do julgamento, em 6 de maio de 1981, Jared Zimmerman foi declarado culpado pelo crime contra Evelyn Fisher. Ele foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. O crime contra Evelyn Fisher não só chocou a pequena cidade de New Holland, como também toda a região, em específico o condado de Lancaster, que é o condado que a cidade faz parte. Na época do crime, a cidade contava com pouco mais de 4 mil habitantes e um crime desse tipo acontecer ali era algo que não passava pela cabeça de ninguém. Depois de tudo, a população ficou muito apreensiva e muitas garotas que prestavam serviços a vizinhos e outras pessoas da cidade pararam por um tempo devido ao medo. Apesar de ter ocorrido há mais de 40 anos, é dito que até os dias de hoje, o crime contra Evelyn Fisher é uma memória amarga na pequena cidade de New Holland. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistirem até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto